Olá, sejam bem-vindos! Eu me chamo Eleandro, sou técnico em agropecuária e te convido a ficar comigo até o final do vídeo, que eu vou compartilhar com vocês uma técnica que nos permite cultivar pepinos em caixas de isopor ou em sacas de heráfia. Essa técnica é muito simples e muito prática. Você poderá cultivar no fundo do seu quintal ou na divisa com seu vizinho, basta que tenha uma boa exposição solar, pois o sol é muito importante para a nossa cultura. Então, venham comigo que vamos pôr em prática essa técnica. A primeira coisa que devemos providenciar para fazer o nosso plantio de pepino são as sementes ou as mudas de pepino. Eu recomendo que vocês comprem sementes de boa qualidade e de preferência que sejam sementes híbridas. E se for comprar mudas, observem se as mudas estão saudáveis. Se vocês não encontrarem sementes boas aí na sua cidade, eu vou deixar na descrição do vídeo o link da nossa loja na Shopee. Lá vocês vão encontrar essas sementes híbridas. Mas eu prefiro que vocês valorizem o comércio local da sua cidade ou região, pois nosso intuito aqui nesse vídeo é levar conhecimento a todos vocês que nos acompanham aqui no canal. Após adquirir as sementes ou as mudas, o próximo passo é providenciar algumas caixas de isopor ou sacas de ráfia. Nas caixas de isopor, faça alguns pequenos furos no fundo dessas caixas. Esses furos são importantes para drenar o excesso de água. Depois, encha essas caixas de isopor com um solo de ótima qualidade, de preferência que contenha matéria orgânica, calcário e um pouco de adubo químico. Se vocês não disponibilizarem de calcário, vocês poderão utilizar casca de ovos trituradas. Lembre-se bem que um solo de qualidade fará toda a diferença no cultivo dos pepinos. Em seguida, faça o plantio das sementes ou das mudas nas caixas de isopor ou nas sacas de ráfia e, se possível, coloque em uma cobertura de capim seco ou uma aravalha sobre o solo para auxiliar na manutenção da umidade e manter a temperatura do solo mais amena. Depois, façam irigações constantes, mas cuidem para não irrigar em excesso, pois as plantas poderão adoecer com o excesso da umidade. Agora, o próximo passo é fazer um estaleiro de taquara ou madeira para fazer o suporte dos ramos do pepino. Esse processo permitirá elevar os pepinos e as ramas do chão, evitando a incidência de doenças e o ataque de pragas. Faça um estaleiro bem amarrado, pois os pepinos vão exigir um bom suporte. Lembre-se de fazer a irrigação e os cuidados indispensáveis para que a planta tenha um bom desenvolvimento. Quando as ramas do pepino crescerem, faça o amaril delas no estaleiro, de maneira que elas fiquem bem distribuídas sobre o mesmo. Um procedimento importante a ser feito no cultivo de hortaliças é a adubação de cobertura. E nessa adubação, poderemos incorporar ao solo cinzas de madeira, tortas de mamona ou algum tipo de adubo orgânico. Essa adubação é muito importante para o desenvolvimento da cultura e deve ser feita num espaço de tempo de 15 em 15 dias. Agora, para o controle de pragas, podemos fazer uma solução de alho e pimenta amassado com água. Deixe em repouso por 12 horas e depois pulverize de duas a três vezes por semana sobre as nossas plantas. Quando surgirem as flores do pepino, observem se há presença de abelhas polinizadoras. Caso não tenha esses insetos na sua cultura, vocês devem fazer a polinização manual, esfregando algumas flores entre si. A colheita do pepino ocorre entre 40 e 60 dias após o plantio. O pepino é um alimento rico em minerais e antioxidantes e tem muitos benefícios para a saúde humana. Ajuda na perca de peso, ajuda na hidratação do organismo humano, o pepino pode ajudar a desinflamar a pele e os olhos e ajuda a acabar com as olheiras, melhora a saúde muscular, melhora a saúde digestiva, fortalece os ossos, enfim, o pepino possui muitos benefícios para a saúde e além disso é uma delícia para ser consumido tanto in natura e como em saladas. E agora eu vou ficando por aqui e se vocês gostaram do conteúdo, eu convido vocês a se inscreverem em nosso canal, deixar o seu like e não se esqueçam de ativar o sininho para receberem mais notificações de novos vídeos no nosso canal. Ah, e lembrem-se de compartilhar este conteúdo com algum amigo de vocês que estejam precisando dessas informações. Isso é muito importante para que nosso canal consiga levar mais informações a mais pessoas. Um forte abraço no coração de todos vocês. e não se esqueçam de ativar o sininho.